DJ Kawazi, solta, solta a putaria, porra Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Música Música It's essential It's essential Chama o teu vulgo mau De que caよzinho, solta a putaria porra Sequência do empurre, toma Sequência do empurre toma Já mudou o fogo mal Já mudou o fogo mal